Malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SM Pro, malta. Deixem aí o vosso likezinho e subscrevam o canal, malta. Subscrevam o canal que ainda não conhece aqui o melhor canal do mundo online de Soccer Manager. Subscrevam, malta, porque aqui nós damos as melhores dicas do jogo. Dia 1 e 15 saem os vídeos especiais, dicas e táticas. Ou, no dia-a-dia saem os nossos modos carreira, que é o que estão a ver agora, malta. Hoje é o modo carreira, nós treinamos neste momento a equipa do Prat. Malta, o Prat é uma equipa horrível, basicamente, que eu nem conhecia. É uma equipa da Espanha, para ir da 3ª, acho que é da 3ª Divisão Espanhola. E, basicamente, eu estou na 31ª jornada. São 47, malta. O percurso começou difícil, não sei se lembram. Há vários treinadores que acompanham isto desde o início, malta. O percurso foi muito difícil, nós começámos quase em último lugar. E, aos poucos, estamos a tentar subir, malta. Hoje vamos ter um jogo fora contra o Eric 77. O Eric é um treinador que está há mais ou menos pouco tempo na liga. Não sei ao certo há quantos dias é que ele está na liga, mas ele está há pouco tempo. E a sua equipa, o Leida SportU, é uma equipa um pouco abaixo da média em termos de valor do plantel. A minha equipa é mais forte, mas eu jogo fora. Portanto, há sempre esse não, não é? Os jogos fora são sempre muito complicados em ligas competitivas. Portanto, este não é exceção, malta. Eu fugi um pouco à regra e decidi hoje ir no 4-3-3. É uma coisa que eu me arrependi muito no modo de carreira anterior, ir 4-3-3 fora, malta. Mas eu hoje decidi testar uma tática. Uma tática que anda de estar, que foi uma recomendação, malta, de um dos nossos adeptos aqui do canal OSM Pro, que me viu uma tática. E eu estou aqui a experimentá-la. Portanto, para já eu não vou mostrar. Não vou mostrar a tática. E estou em testes, estou em testes. E levei aqui ao modo de carreira, num jogo fora, porque acho que, como a minha equipa é superior, o 4-3-3 pode fazer sentido. E como isto é um 4-3-3 moderado, não é um 4-3-3 muito ofensivo, acredito que posso ter bom resultado, não é? Senão não o usava. Bora lá, malta. Vamos lá ver como é que corre. Eu fui na máxima força, malta, que ontem tive um dia de descanso. Portanto, estou na minha máxima força. Golo! Boa! Ascensio! Bora lá! O 1-0 está perfeito. Vamos lá ver. Golo! 2-0! Bora, malta! Toma, barra! Isto é precaria do vídeo-árbitro. É uma incerteza. Malta, agora vai ser complicado esta vitória em desprezir 3-0, malta. Grande vitória, grande vitória fora de casa. Foi muito boa, malta. E dá-nos um respirar diferente. Ganhar jogos, pontuar. Porque nos levanta a moral. Não caímos para baixo. E estes jogos fora são sempre complicados. Malta, foi um massacre, malta. Jogámos muito bem. Eu não sei com que tática é que o adversário foi. Ou se ele estava preparado taticamente. Mas nós estivemos muito bem, bocavelmente, malta. Nem eu esperava uma vitória tão boa. Desculpem lá, vou já aqui esconder a tática por respeito ao treinador. Foi um treinador chamado Thiago. Por acaso, agora não sei o único ou certo. Um treinador brasileiro que nos deu aqui esta tática. Agora pensava que tinha a tática à mostra. Pô, assim, ainda bem que estava a tapar. Se não tinha que levar isto à edição, é uma chatice. Ok, já baralhei isto tudo. Malta, vamos ver aqui os resultados. Como é que isto correu? Já vou aqui à classificação. Isto está a ser uma... E o Mr. Bunny conseguiu ganhar contra o Alex fora de casa, malta. Resultado fabuloso aqui do Mr. Bunny. Ganha com o 4-5-1. O 4-5-1 dele foi muito bem metido. Conseguiu ganhar 1-0. 1-0, malta. Vitória, muito boa. O Mr. Bunny é do grupo Eder Resolve. Está a representar o grupo. Aqui no nosso modo de carreira. Ele conseguiu aqui a sua vaga. E tem estado muito bem na liga. Muito bem na liga. O Mr. Pudini também tem estado muito bem. O Mr. Pudini que hoje ganhou, malta, na liga de recrutamento. Ele é um bom treinador. Eu também estou a fazer alguns testes. Joguei num 4-5-1 na liga de recrutamento. Eu depois já vou mostrar. Mas o Mr. Pudini tem estado muito bem, malta. Muito bem. Pronto. Eu talvez o pense até a recrutar para os Portugal. Eu não sei como é que ele está a nível de grupos, nem nada. Ou se outro grupo poderoso quiser recrutar o Mr. Pudini. Acho que é uma boa hipótese. E o Mr. Pudini merece jogar a um nível... Um bom nível do OSM, malta. Conseguiu mais uma vitória. O Micas Sheetar, que é aqui dos Portugal, ganha 2-0 ao Tormont. Ainda tenho que lhe perguntar se ele fez estágio ou não. Mas se calhar não fez, malta. Porque o Thor teve uma expulsão logo no início. Não sei. Não sei se ele fez estágio. Ele foi em 5-3-1 muito bom. Muito bom. Muito bom. Ainda não sabia, malta. Ainda não sabia. Tenho que perguntar. Dificultou muito a vida ao Thor. Porque o Thor luta pelo título. Ainda não vi o resultado do Thiago, que está em 1º lugar. Vamos ver. O UFC Portonada ganha aqui em casa contra o João Tuno. Este treinador é novo e consegue ganhar 3-0, malta. Esta vitória é muito boa fora de casa. Jogou bem. 4-3-3. João Pereira Mourinho. É um treinador recente aqui na Liga. O Da Silva Casper não consegue ganhar contra o Ginastic, malta. O Da Silva Casper está a passar um período em que não consegue dar muita atenção ao OSM. E por isso, reflete-se nos resultados, malta. São fases. São fases. Malta, o Thiago consegue ganhar 2-0 ao Mr. Manolo e assegura assim o 1º lugar. E temos aqui o Menezes a perder, malta, contra o RVV OSM. Também está a fazer uma boa época. A ter aqui um expulso e a sofrer um gol perto do final do jogo. Ele não marcia a derrota. 9 romantes a 5. Mas o RVV OSM a ter um bom resultado. E o Menezes a ter o 3º jogo consecutivo. Sem pontuar. O que é bom, malta. Que eu estou com esperança de ainda apanhar o Boletão de Cima. Reparem, o Menezes é o treinador que agora, neste momento, está a separar o Boletão de Cima. O Boletão de Cima são estes... Estes dois são os que estão a lutar pelo título. Principalmente. Porque o Mr. Bunny vai ter uma 2ª volta muito difícil. Porque só tem jogos fora. Ele tem um calendário muito estranho. Deve ter sido um bug do OSM. Então, a 1ª volta foi toda em casa. E a 2ª vai ser toda fora. Ele tem estado muito bem fora de casa. Mas vai ser muito complicado, obviamente, lutar pelo título só com jogos fora de casa. Portanto, temos uma luta pelo título aqui a 2. O Thor tem um jogo a menos que o Thiago. Mas está a 8 pontos, malta. O Thiago está muito bem na liga. Já se conseguiu distanciar um pouco do Thor. Aqui, temos o outro Boletão seguinte. Liderado aqui por o Mr. Bunny. Que é o Bunny, o Pudini, o Mika Schitter, o Menezes. Que está a 3 jogos seguidos sem pontuar. Porque ele estava aqui já muito perto do Mr. Bunny. E depois o Boletão seguinte, malta. Tem que estar o João Tuno a liderar. Mas estou aqui eu incluído. Estamos aqui estes 4 treinadores. O Manolo, o UFC Portonado, o Mr. Buxão e o João Tuno. Aqui no 3º Boletão da Liga. E eu, que tenho aqui um jogo a menos até do que o João Tuno. E do que o Menezes. Mas posso continuar a pontuar, malta. E quem sabe como é que acaba a liga. Eu lembro que no início estava aqui para baixo, malta. Tive muito tempo aqui para baixo. Cheguei a estar em último lugar. Acho que sim. Não tenho bem a certeza. Mas acho que cheguei a estar em último. Se não, tive em penúltimo alguns jogos. Eu tinha estado muito mal, malta. Eu comecei com 4 jogos sem ganhar. Ou uma coisa assim parecida. 4 derrotas seguidas, malta. Foi assim que eu comecei a liga. 4 derrotas e 2 empates. Eu, à 6ª jornada, tinha 2 pontos, malta. Foi renascer das cinzas, malta. Renascer das cinzas. E agora vamos conseguindo pontuar. Já não perco há muito tempo. Desde o jogo com o UFC Porto ou Nada. Aqui perdi fora de casa. Porque fora de casa é sempre muito complicado. Portanto, este campeonato é uma luta, malta. Eu fui num 4-5-1 e ele num 4-2-3-1. Portanto, é uma luta. E vamos continuar aqui, jogo a jogo. A tentar pontuar o máximo de pontos possíveis. Na lista de treinadores, estamos assim, malta. Estamos também na luta aqui pelo 2º posto. Em termos de pontos de treinador, não está péssimo. Tendo em conta a liga que está a ser, não está péssimo, malta. Valores de plantéis. Neste momento, estamos assim, malta. Está bem? Eu comecei sendo a equipa menos valiosa da liga. Ou estava aqui em penúltimo ou em penúltimo. Porque é a equipa do objetivo 16º. Que é o último objetivo possível. Eu gosto de ir sempre com estas equipas de baixo objetivo. Para ter mais pontos de treinador. E é isso. Malta, se quiserem participar no próximo modo de carreira, têm duas hipóteses, malta. A primeira é estar atentos. Quando houver o próximo modo de carreira, que é assim que este acabar. Estar atentos. E eu aceito os pedidos todos ao mesmo tempo. Mas normalmente são cerca de mil pedidos, malta. E isto não é um exagero. É mesmo, malta. Vão ser cerca de mil treinadores, num prazo de dois dias, a fazer pedidos de entrada. E eu aceito. Vou aceitar todos ao mesmo tempo. Obviamente não dá para ser mesmo todos ao mesmo tempo. Mas é para aí 50 de cada vez. É uma coisa assim. Nem vou aceitar todos, sequer. Provavelmente. Podem clicar aí no botãozinho em baixo, aqui do vídeo, daquele lado, aqui em baixo da minha cara. Acho que é aí que está. Espera aí. Eu já... Ah, fogo agora. Tem o botãozinho a drair, malta. No botãozinho a drair, diz lá. Treinador, Presidente ou Depto. Tem esses três pacotes. Portanto, Depto, Treinador e Presidente é por esta ordem. Vejam se algo vos interessa, malta. Se não vos interessar e quiserem dar aqui um apoiozinho ao canal da OSM Pro, eu agradeço imenso, malta. Agradeço imenso porque eu faço isto pelos treinadores da OSM. E é um trabalho diário que, obviamente, exige esforço e tempo e dedicação. E estar atento aos pormenorzinhos para ver se isto corre minimamente bem. Porque não é fácil, malta. Isto até chegar ao vídeo final, uma pessoa passa para ir por problemas que vocês nem imaginam. Mas pronto, é assim. É um trabalho que eu gosto de fazer, malta. Gosto de fazer. E também dá-me motivação para jogar a OSM. Bem, malta. Vamos lá aos amigáveis do dia. Malta, estejam à vontade para deixarem dois comentários... Dois comentários. Já é a segunda vez que digo isto. Deixem umas táticas nos comentários. Porque eu os conheço em duas por dia, malta. Táticas dos nossos treinadores para testar aqui nos jogos amigáveis. Estejam à vontade, malta. Então, a primeira que eu vou testar é uma tática do Renan Gama. Um abraço aí para o Renan Gama que nos deixa um 3, 4, 3 aulas, malta. Uma tática que eu já não trago aqui há algum tempo. Ainda não fiz vídeo da tática meta. Portanto, se forem lá ao perfil do canal, ainda não está lá a tática. Está lá outras. Deem uma vista de olhos porque estão lá muitos vídeos interessantes para vocês que vos vão ajudar muito. Mas o 3, 4, 3 ainda não falei, por acaso. Vamos lá. É uma tática que ultimamente caiu em desuso. Ela já foi mais usada. Ele não especifica se é o A, se é o B. Portanto, eu vou deixar o B. O A, o A. Digo. 3, 4, 3 A. Portanto, eu aqui já tenho os 3 avançados disponíveis. Portanto, vou escolhê-los. O do meio. Como está mais atrás, vou pôr o... Aqui vou pôr este. No Belé, aqui, Nietzsche e Poban. E o Ait Nauri está suspenso. Este é o meu melhor jogador, quase. O jogador que eu mais gosto. Da defesa é claramente o melhor. Mas é um jogador fenomenal, o Ait Nauri. O IBD vai ser este. O SAR. O SAR. O SAR, se calhar o SAR para evoluir no treino. Malta, eu já não falo disto há algum tempo, mas eu estou com bónus de nacionalidade, malta. De equipa francesa. Para vocês terem o bónus de nacionalidade, vejam o que é que é preciso fazer no vídeo que eu vou deixar no fim deste vídeo. A explicar o que é que é preciso para ter o bónus de nacionalidade, malta. Vai ser um dos vídeos que vai estar no último segundinho deste vídeo. Passem lá e é só clicar no vídeo para saberem tudo sobre o bónus de nacionalidade. Dona Aruma. Ai, porra. Limpei. Malta, se quiserem passem 10 segundos à frente. Eu limpei o alinhamento. Vou pôr isto agora à pressa. Desculpem lá. Fogo. Pronto. Ok, já está. Queria pôr um guarda-rede suplente, cliquei no limpar alinhamento sem querer. Acontece, acontece malta. Está bem? Siga. Então, aqui a tática do... Portanto, Renan Gama, um abraço aí para o Renan, que nos deixou aqui esta tática. É um 3-4-3 alas. Os avançados apenas atacam. Os médios ficam na posição. Os defesas ficam atrás. Portanto, aqui, tudo nas posições. Impedimento, sim. Portanto, impedimento é fora de jogo. Vou deixar assim. Marcação à zona. Ok. Os pontinhos serão 89, 79, 79. Este 3-4-3 parece-me... Parece-me estar... Vou meter agressivo. Está a jogar pelo seguro, malta. É um 3-4-3 dentro do meta. É assim que se joga em 3-4-3, normalmente. Devaria só... São 3 barras ofensivas. Para o jogo, sim. E aqui, normalmente, é assim. É assim. Então, médios a apoiar a defesa. Isso depende dos médios. Depende das características dos vossos médios. Mas esta tática parece-me estar equilibrada, malta. Parece estar minimamente bem construída. Poderia ter um bocadinho menos pressão, mas isso depende... Fica ao gosto de cada um. Vou experimentar, então, contra... Deixa eu lá ver... O FC Porto ou nada, vamos lá. Vou fazer dois amigáveis com cada uma das táticas. 3-0, malta. Resultou lindamente. Melhoraram os jogadores que eu quero. Até que melhor, né? 11 rematos a 7, contra 4-5-1. Foi um bom resultado e um bom jogo, malta. O que eu quero experimentar é outra, contra... O Neres. Pode ser o Neres, que o Neres jogou muito bem, apesar de ter perdido. Dominou o adversário fora de casa e ele está a fazer uma grande época. 2-0, malta. 2-0. Uma sacra autêntica, malta. 19 rematos a 4. Muito bom, malta. Deixei a tática e agradeço ao Renan por nos ter deixado esta tática. Quem quiser experimentar, nas vossas contas, jogar ao ataque. É ideal para quando a vossa equipa é superior à do adversário e quando vocês jogam em casa. Malta, a segunda tática que eu vou buscar vai ser um 4-4-2-A. E este 4-4-2-A é dado pelo treinador Eduardo. Um abraço aí para o Eduardo, que nos deixou esta tática aqui nos comentários. Um 4-4-2-A. Vamos lá experimentar. Portanto, é um 4-4-2-A. Portanto, eu vou pôr os melhores nas aulas. Vou potenciar a tática. Se aguentaram a ver o vídeo até aqui, malta, eu às vezes não consigo responder a mensagens, malta. Eu recebo várias mensagens por dia a falar sobre táticas, a pedir dicas táticas, malta. E eu não consigo dar apoio de tática às pessoas. Vou pôr, aliás, vou pôr o Leão aqui em vez do Monset, que o Leão é mais novo e eu até gosto de que ele melhore. Eu não consigo muitas vezes ajudar taticamente as pessoas. Muitas vezes posso parecer arrogante por não estar a responder a alguém. Mas não é por falta de vontade, é por não ter disponibilidade, malta. Porque muitas vezes é preciso estar a perder 10 ou 15 minutos para estar a responder uma mensagem. E eu não consigo perder esses 10 minutos porque teria de perder contra toda a gente, malta. Porque eu, para responder a um, respondi a todos. Portanto, eu respondo só algumas mensagens que precisam mesmo de ser respondidas. Ou seja, uma ajuda rápida, uma ajuda evidente, não é uma ajuda pensativa. Dicas táticas eu não vou ajudar, malta. Por mensagem, nem por mail, nem nos comentários do YouTube. Eu no início do canal fazia porque não tínhamos tanta gente a assistir. Quanto mais gente é, é mais difícil dar esse apoio individual. Portanto, eu tenho que me concentrar por um apoio coletivo através dos nossos vídeos, malta. Porque eu assim é que consigo chegar às pessoas, muito mais gente. Portanto, se tiverem dúvidas desse tipo, podem escrever também nos comentários. Que outros treinadores também respondem-se uns aos outros e trocam opiniões, malta. Isso é muito mais interessante, criar aqui uma comunidade. Porque eu também não sei tudo do OSM. Obviamente que a minha experiência me permite estar à vontade, por exemplo, com este canal. Mas eu não sei tudo, senão era campeão do mundo. Já estive perto de o ser, por acaso. Mas ainda não fui. Quem foi, foi o meu irmão. O meu irmão já foi campeão do mundo do OSM, para quem não sabe. Campeão do mundo 2012, ou 13. 12 ou 13. Bem, maltinha, o 4-4-2 do Eduardo. Um abraço aí para o Eduardo. Vai ser uma tática pelas alas. Os avançados apoiam o meio. Os médios protegem a defesa. E a defesa é atrás, profunda. Sem fórum de jogo e marcação à zona. Portanto, zona, não. E os pontinhos desta tática, deste 4-4-2, são 55. 35. E por último, 60, malta. 60. Uma tática equilibrada, malta. Apesar de ser uma tática pelas alas, está a tática equilibrada. Malta, então vou fazer uma ava contra quem? Pode ser o Badaluna que ganho hoje. João Pereira, Mourinho. Ganhámos 4-0, malta. 18 remandos a 3. Foi um domínio completo da tática, malta. Domínio completo. Esses 4-4-2 aulas parece estar afinadinho. Vamos experimentar aqui o controle do treinador. Vai ser nem mais nem menos do que... Não. Vai ser... Vai ser o Displays. Vai ser o Displays. Eu tento sempre equilibrar, malta. Obviamente que às vezes já há treinadores que saem mais amigáveis do que outros. Mas eu tento sempre equilibrar, apesar de haver vezes. E não equilibrar nada. Malta, muito boa a tática. Resultou muito bem, pelo menos. Um 4-4-2... Um 4-4-2 bastante equilibrado. Eu até vou fazer aqui um Print Screen. Um 4-4-2 muito equilibrado. Hoje é agora com este 4-4-2 fazer um amigável com o Thiago. Só para testar ainda mais a tática. O Thiago é a equipa mais forte e que está em primeiro lugar deste campeonato. Ele tem um plantel fortíssimo. Não conseguimos, malta. Não conseguimos ganhar. 11 remates a 12. Foi equilibrado, mas não deu. Foi equilibrado, mas não deu. A equipa do Thiago é muito forte. Mas pronto. Fica aqui a sugestão tática do Eduardo. Bem. Maltinha. Que horas? Isso já vai com 20 minutos, malta. Vou só dar aqui uma vista de olhos. Vai ser 30 segundos, malta. Nesta liga, nesta liga de amigos, como é que foi isto? Ganhei 3-0 ao Da Silva Casper, malta. O Da Silva Casper é a tal situação. Ele teve também um expulso, teve azar. Mas foi um jogo relativamente equilibrado. Eu fui um 4-4-2, mas consegui ganhar 3-0. Mas o Da Silva Casper está nesta onda negativa por falta de disponibilidade, malta. Ele já aprovou o seu valor no anterior modo de carreira. E também ele está envolvido no grupo Pastel de Nata, malta. Que é um excelente grupo do OSM. É dos melhores grupos portugueses. Para isso, cara, é do top 3 portugueses. Top 3 não é. Top 5, vá. Porque o top 3 está hoje por tu cala. Até há sempre umas picadiazinhas, não é? Deixa eu lá ver aqui. Isto foi o aniversário do Zéder Resolve, malta. Hoje consegui ganhar, depois de tantos empates. Lá me deram uma vitóriazinha. Lá o OSM foi um bocadinho simpático comigo. Eu tenho jogado bem nos jogos. Mas empato muitas vezes. Então não consigo estar numa boa classificação. O Rui Silenóis também voltou a empatar. O Rui Silenóis é outro treinador convidado. Eu e ele somos convidados aqui para fechar aqui o 4º aniversário do Éder Resolve. O Rui Silenóis já foi campeão do mundo, malta. Já foi campeão do mundo. Foi um dos portugueses campeões do mundo. Portugal é o país do mundo com mais treinadores campeões do mundo. Nós temos 4 treinadores portugueses que já foram campeões do mundo desde 2010. Ou desde 2008. Já não me lembro. Por acaso tem isso no vídeo, malta. Deem uma vista de olhos no meu perfil. Vejam o vídeo que eu fiz em inglês. É um vídeo em inglês. É entrevista ao Manager BL. Que é campeão do mundo atualmente do OSM. Foi campeão 2 anos seguidos, malta. Foi a primeira vez que isto aconteceu na história do OSM. Deem uma vista de olhos a essa entrevista. Para vocês perceberem também um pouco mais o que é o campeonato do mundo. E na descrição desse vídeo tem lá a lista dos campeões do mundo todos. Detalhados. Que eu fiz uma pesquisa e coloquei lá todos. Malta, por último. Não liga de recrutamento. Está difícil, malta, pensarem em pessoas para recrutar. Eu tenho recrutado alguns treinadores. Mas isto foi o jogo que eu perdi com o Pudini. Destei aqui um 4-5-1. Mas o Pudini também está muito bem nessa liga. Mas é complicado, malta. Decidiquem recrutar. Eu neste momento só recrutei dois. Foi o Ártico e o Araújo. E não é fácil, malta. Não é fácil. Porque há muitos bons treinadores, malta. Aqui os treinadores têm todos qualidade. Há aqui alguns treinadores que já estão noutros grupos. Outros grupos de qualidade. Outros, outros... Portanto, o importante é, malta, é fazerem parte de um grupo. E que esse grupo seja ativo. E que vocês consigam jogar batalhas. E evoluir cada vez mais com o grupo nas batalhas, malta. Isso faz-nos evoluir muito como treinadores do OSM, malta. E para além disso, é o método mais divertido para jogar. E digo isto de fundo do coração. É mesmo verdade. Malta, obrigado por estarem aqui com nós aqui. Em mais um videozinho do nosso modo carreira, malta. Não se esqueçam de deixar aí o vosso likezinho. Porque é sempre importante, malta. Para o YouTube recomendar o nosso canal. A quem ainda não é subscrito. Malta, deixem o vosso likezinho. E subscrevam o canal, malta. Aqui é só as melhores dicas. E temos o nosso modo carreira. Aqui sempre diariamente com vocês, malta. Grande abraço a todos.